O comida tá na mesa O comida tá todo equipado já aí Pô, fome aqui Ale, tu só anda com fome E o comida agora, mãe? Uma merenda Tô comendo agora não era 11 horas na hora que tu merendou Não, era 10 e... 10 e 59 Olha, até a hora, não foi? 11 horas, um minuto Gente, boa tarde, galera Boa tarde, gente Pessoal, almoço de hoje tem aqui um macarrãozinho simples Uma carninha de músculo Uma saladinha ali E uma calabrezazinha que a Amanda Vai comer aí E aí a gente vai almoçar Esse almoçozinho, né Bem simples, mas tá bem gostoso Simples É simples Simples pra mim é um arroz Com caldinho e uma carne frita E nós já tá com visita aqui hoje Minha sogra tá aí Minha chegou Tá ali, tá Tá sossegadinha ali Tem, né A parte difícil, né, gente Que é as dores e tudo mais Mas ela vai ficar bem É, agora a fase de resguardo Pra não quebrar o resguardo Ela não... Eu sei que eu falei até Por que não botar ela aí na mesa? Ela não tá aguentando nem ficar sentada Né, Cal? Pois não Piorou sentar aqui na mesa Tá um pouco complicado Acho que pra ela conseguir sentar aqui na mesa Vai ser lá de com... É que uns 10 dias Né, Cal? É que uns 10 dias por aí Eu acho que não Pela cirurgia dela É que é aqui Então é isso, gente Tô muito feliz, né Que graças a Deus Deu tudo certo E bora almoçar Pra cuidar na vida Que o carro já tá todo equipado aqui Que ele vai trabalhar ali Eu já tô trabalhando Ele já trabalhou lá embaixo E agora de tarde Ele vai trabalhar aqui E bora almoçar Que a banda também tá aí Já periricando pra comer também Comer a agororema dela Calabresa Deus é mais Quem gosta de calabresa é ela Deus é mais Ainda bem que não vai comer da minha carne Tchau, tchau E que é isso, né, Cal? Que vídeo gostado